No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível Serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja Mas há também um aspecto permanente de seu ofício Cristo prometeu desficar com eles até o fim dos tempos Esta missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos séculos Já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja, em todos os tempos, a fonte de toda a vida Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores Por exemplo, quando alguém criticar a igreja, dizendo assim Não, essa história de que os bispos católicos são sucessores dos apóstolos Isso é uma mentira que a igreja inventou Não tem nada disso não Os apóstolos não deixaram sucessores Vamos agora olhar a palavra de Deus No último versículo de São Mateus Mateus capítulo 28 O último versículo vai dizer o que? Jesus diz assim E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos Peraí Jesus envia aqueles doze Diz que vai ficar com eles até o fim dos tempos Mas os apóstolos não ficaram até o fim dos tempos Os apóstolos morreram Por que Jesus Cristo disse que ficaria até o fim dos tempos? Justamente porque os apóstolos continuariam Na presença de outros Está dando para entender, minha gente? Está dando para entender direitinho? Então, Jesus envia os doze Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tadeu Simão Então, Jesus envia os doze Mas ao mesmo tempo ele diz Estarei com vocês até o fim dos tempos Então, aqui é uma questão de lógica Aqui é uma questão de raciocínio Se Cristo vai ficar com os apóstolos até o fim dos tempos Isso não significa que os doze vão ficar vivos até o fim dos tempos Significa que os doze vão morrer Mas vão deixar outros no lugar Está entendendo? Então, os bispos de hoje Cristo continua agindo através deles Por exemplo, eu estou aqui agora Eu sou padre Mas eu não sou padre porque eu quis Não basta querer Eu não sou padre porque eu quis, simplesmente Eu quis Mas não basta eu querer Ah, agora eu sou padre Vou vestir uma roupa de padre E vou sair celebrando missa Não Não é Um bispo Dom Murilo Krieger Que na época era a ser bispo de Salvador Colocou a mão na minha cabeça E me consagrou E me ordenou Ele, a oração da ordenação é muito bonita, né Eu vos dignês Abençoar Santificar E consagrar Este eleito Ouvindo o Senhor Então, naquela hora O jovem que é ordenado o padre Ele é abençoado Santificado E consagrado Por quem? Por Deus Através das mãos do bispo Que é o sucessor dos apóstolos Ouvindo o Senhor Obrigado.